A criança inocente de 11 anos aceitou o convite de amizade pela rede social. Mas por pouco a conversa não terminou em abuso sexual. Com apenas 19 anos, o vendedor Levido Santos é considerado um pedófilo pela família da vítima. Bonito, boa aparência, né? Aparenta ser de família, trabalha, faz faculdade. Então assim, eu perguntei pra ele se ele passou algum transtorno mental, né? Mas ele é um pedófilo. Pra mim ele é um pedófilo. As mensagens enviadas para crianças são tão fortes que não dá pra mostrar. Mas por alguns trechos destacados, dá pra entender bem quais eram as intenções do suspeito. Aqui a menina deixa claro que tem 11 anos e pede desculpa. Ele diz que gosta e ainda responde que vai ser bom. Foi pelo celular da mãe que todo o assédio praticado contra a criança de apenas 11 anos foi descoberto. A menina tinha um outro aparelho que não dava acesso à internet. Ela usava só para jogar. Às vezes pegava o celular da mãe e acabava acessando as redes sociais. Só que no dia que todo mundo descobriu essas conversas, a menina devolveu o celular pra mãe para ir ao colégio. Só que esqueceu de fechar o aplicativo. Quando a mãe fazia o almoço pra família, acabou pegando o celular para ver as mensagens dela. E acabou abrindo justamente a mensagem trocada pelo suspeito com a filha. Muito assustada com as palavras usadas por ele, a mãe pediu ajuda para a cunhada para lidar com essa situação. Aí cheguei lá e dei o celular pra ela, porque eu já estava desesperada. Não estava conseguindo nem mais falar. Aí comecei a contar pra ela e dei o celular pra ela e comecei a ler as conversas. A tia da menina, quando viu toda a conversa, ficou aterrorizada. A menina estava se comunicando com o rapaz há pelo menos dois meses. E ele deixava claro que a intenção era encontrá-la, já que na última mensagem ele pedia o endereço do colégio. A intenção dele era encontrar a menina longe dos pais dela. Automaticamente já saímos. A roupa que eu estava, de pijama, nós já fomos na escola e pegamos ela. Chegamos lá e expliquei pro diretor. O diretor também ficou muito assustado, né? Aí eu peguei e trouxe ela pra casa. A tia e a mãe, então, passaram a conversar com ele como se fosse a criança. E marcaram o encontro. Disseram que a menina não tinha ido ao colégio. Teria cabulado aula justamente para encontrá-lo. E estaria na casa de uma amiga. Ele até pediu uma foto da amiga para saber se ela também participaria da brincadeira, segundo as palavras dele. Eu falei, ah, então vem, eu vou te esperar. Aí foi até o momento que a gente pegou ela na escola. E eu falei pra ele, eu tô na casa de uma amiga. Eu vou ficar aqui te esperando. Aí ele pediu a foto pra comprovar que ele ficou desconfiado. Eu tirei a foto dela com a amiga e mandei pra ele. Aí ele falou, ah, então tá bom, já tô no ônibus. Aí tirou a foto do ônibus, mandou e eu comecei conversando. Aí fui ensinando pra ele como chegar. Aí ele foi falando que... as coisas que ele queria fazer, né? A mãe e a tia marcaram nessa avenida, justamente para não dar o endereço da casa. O encontro foi marcado no ponto de ônibus. A menina foi de encontro a ele. E o rapaz veio caminhando com ela nessa direção. Foi aqui que a mãe, a tia, estava esperando por eles. No mesmo momento que a polícia militar chegou, a família já havia avisado a polícia para fazer o flagrante. O pai da menina também chegou na mesma hora. E o rapaz veio carregando um sorvete. O pote ficou jogado até aqui, nesse ponto onde foi feito o flagrante pela polícia militar. Ele havia dito na conversa que o sorvete seria parte da brincadeira. Ele subindo com ela, com o sorvete na mão, ele chegou com o sorvete? Aham, chegou com o sorvete. O sorvete que era para fazer as fantasias. Ele já tinha falado isso na mensagem. Na mensagem. Assim que ouve o flagrante, quando a polícia militar abordou o rapaz, ele disse que não entendia o que estava acontecendo. Não teve reação, deixou que os policiais militares o revistassem bem aqui nesse ponto e disse que achou que a menina tinha 14 ou 15 anos. Negando que soubesse que se tratava de uma criança. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso. Curioso. Obrigado.